E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trarei com vocês mais um vídeo de Milk Responde Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Agora, lembrando aqui que se você quiser que a sua pergunta seja garantida nesse tipo de vídeo Você tem que ativar o CG Membro, beleza? Eu diminuí aí a questão dos níveis e tudo mais, não tem aquela questão toda mais não Agora é só R$2,99, pronto, você só precisa pagar isso mensalmente, pronto, você é membro Aí aqui você tem esses benefícios, como você ter a garantia que a sua pergunta vai aparecer aqui nesse tipo de vídeo De respondendo inscritos, você pode ter acesso a vídeos antecipados Você tem acesso a selos, a figurinhas personalizadas, tá entendendo? Você tem todo esse tipo de benefício aqui se você ativar o CG Membro Então, se você tiver condição, não obrigatório, mas você puder, ative o CG Membro E também, você tem mais facilidade de ter a sua pergunta aparecendo aqui Aqui se você fizer parte do Amino e fizer parte do VIP, beleza? São os meus aí bem acessíveis que você tem pra garantir a sua pergunta aqui Ou você pode também contar com a sorte, né? É uma pergunta no Twitter, aí eu responder aqui, ou na aba Comunidades Fica tendo, galera, que uma hora ou outra a sua pergunta pode aparecer aqui Então, vamos nessa! Vamos nessa! Pergunta do Matt Cosplayer que é isso, cara Matt Terra W era tão legal, cara Convenhamos, né, cara? O que você mudou de nome? Mas eu achei legal que o cara é um membro raiz mesmo, né? Que tá até com o selo do Bartolomeu Então, sinal que o maluco é brabo, né? Mas vamos lá, ele perguntou assim Verdade que o Ben, com o Omnitrix de preferência do Omniverse, né? Que é o certo, que é o definitivo Ele só olharia o universo Marvel, exemplo Ben vs. Motoqueiro Fantasma Vejo muita gente falando disso por aí E até tem minhas teorias Um abraço, Daniel, um abraço, cara Tamo junto E vamos lá, galera Ben vs. Motoqueiro Fantasma É uma coisa que é assim Ele poderia usar o olhar da PNTC contra o Ben Cara, por mais que o Ben tenha salvado o universo Ele teve algumas atitudes que prejudicaram pessoas Até a questão da arrogância dele E também ele prejudicou pessoas como a Emily Olha, não chegou a odiar o seu primo Qual é? Foi só um susto Foi tão ruim assim? Você me deixou na ponta de uma torre de rádio 60 metros acima do chão Não tinha como cair Ficou grudada com teia Chega, eu odeio o seu primo sim Também temos o grande Pacmar, né? Que o coitado sempre tem sua loja quebrada Pelo Ben Ele não consegue trabalhar direito por causa desse garoto, tá ligado? Então, essas atitudes poderiam fazer com que o olhar da PNTC funcionasse, sabe? E por mais que tenha a questão que o Omnitrix Salva o Ben na hora certa Dá o Alien certo A gente tá falando de um garoto de 16 anos Por mais que ele saiba bastante usar os seus alienígenas Cara, o Motoqueiro Fantasma já lutou contra entidades e tudo Ele ia saber lidar com os alienígenas ali, sabe? Então, assim, a opção mais viável seria ele usar o Alien X Agora, cara, você dizer sobre o Ben-Solar Marvel O Ben-Solar DC O Ben-Solar Ficção Isso aí eu já acho um exagero Com certeza é um exagero Porque, por exemplo Na ficção, se eu for contar a ficção como um todo Temos o Pica-Pau Que é um personagem que tem Doom Force O Ben, ele não tem um alienígena Que tenha necessariamente um Doom Force, sabe? Fora que tem muitos personagens da ficção Que são entidades, né? Da Marvel, da DC, por exemplo Também de outras mídias pode ser Que derrotariam o Ben O Ben derrotaria um próprio Alien X Tá entendendo? Então, assim Um Ben-10.000 com Biomini Tricks Ele derrotaria bastante seres aí Heróis, vilões Da Marvel derrotaria Mas não todos Agora, um Ben de 16 anos Como Tricks definitivo Derrotaria alguns também? De personagens da Marvel Sim, mas não todos Beleza, galera? Vamos deixar isso bem claro O Ben, ele é um dos personagens mais fortes da ficção É Mas ele não é o mais poderoso Não derrotaria todo mundo, viu? O Kakashi Que tá com a camisa vermelha Aí ele perguntou De que o Kevin era feito Quando ele tentou hackear o Omni Tricks Assim, cara Antes Porque dá a entender Que você tá perguntando Antes dele hackear, né? Antes ele era feito É só tu olhar pro teu braço Pra tua pele E pronto É isso aí que ele era feito Agora, depois que foi feito O hackeamento Tudo mais O Omni Tricks explodiu Aí ele tava feito Dos materiais que ele foi absorvendo Ao longo ali da temporada, sabe? Que foi, velho Tem Tadenida Tem metal Tem madeira Tem pedra Tudo voltado em um amalgamado Mas ele não quer se tornar um monstro novamente O Pedro Henrique Negreiros Também aí tá com o selo de Bartolomeu Outro membro raiz Ele perguntou assim Por que o Asimuth parece mais velho do que o pai dele? Ó galera Não é aquele negócio lá de dizer que os galvanianos Eles crescem ao contrário Não, não é isso não Eles não envelhecem ao contrário não Tanto que o Asimuth E nos flashbacks, né? De supremacia De omnivés Ele tava mais novo Era no passado Ele tava mais novo Se fosse pra ser assim Era pra ele estar mais velho No passado Mas não Isso é mais comprovado Que os galvanianos Não acontece isso com eles Por causa que Blug e Driba vão à área 51 É mostrado Os próprios Blug e Driba Lá, como se fosse Num jardim de infância Lá dos galvanianos Eles estavam na forma de girino Entendeu? Eles envelhecem da maneira convencional Que a gente conhece mesmo Só que no caso deles É mesmo semelhante aos anfíbios, né? Mas enfim No caso, o pai do Asimuth Aparentava ser mais jovem Do que o Asimuth Por causa que Confirmado pelo Derek J. White Foi um retcon que fez aí Mas isso explica Que o Asimuth Colocou o pai dele Em um corpo clone Mais jovem Entendeu? Então por isso que O Asimuth Parece mais velho Do que o pai dele Quer dizer que eu fui caçado Pelo mundo todo Por um massa cinzenta Num traje de Ultra-T? Dã Ele é pai do Asimuth O que você esperava? Outro gigante? Mas por que o pai dele Parece mais novo que ele? Você tem muito Que aprender sobre galvanianos Os punhos O brinquedo que supera aí É a nível de tecnologia Do Omnitrix Ele já é considerado Muito, muito perigoso Então imagina Armas sérias, sabe? Cara, o Omnitrix Feito pelo Omnitrix Eu chuto que seria Sei lá Um 200 por aí De nível de tecnologia Porque Meu Deus do céu E ser Omnitrix Assim que se a gente for Imaginar Colocar a cabeça Para pensar Ele teria muito Mais opções Tipo, ele poderia Escanear seres sapientes Seres não sapientes Ele poderia transformar O portador O usuário Em várias versões Da mesma espécie Por exemplo Se ele escaneasse Um ser humano Aí ele ia detectar Todos os seres humanos Daquele planeta Do planeta Terra No caso Ele poderia se transformar Em todos os seres humanos Ali presentes Ou por exemplo Tem nada a ver Tipo, que está ali no planeta Escaneando, sei lá Uma baratinha Ele poderia virar Todos os animais Todos os seres As plantas Os seres humanos De Petrópia, tá ligado? Escaneando só Um petro sapiens Ele poderia se transformar Em subsapiens Em antro sapiens Até no cristal sapiens Entendeu? É você colocar A sua imaginação Para funcionar, entendeu? Porque Se tratando Desses bichos aí O nível é absurdo Não tem como não Beleza, agora vamos Para as perguntas Dos vips Pergunta da Lilian Que da outra vez Ela tem aparecido também Só que No caso A foto dela Não tem aparecido Porque sumiu Por motivos do além Mas agora A foto dela está aqui Ela perguntou Se em um universo A definição Do que são os os humanos Mudou O Agregor também Teria sua origem Ligada aos desistupidores? Sim Porque o Agregor Confirmado aí Pelo Derek Ele é um clone Do Kevin Feito pelo Proctor Cervantes E ele era para ter aparecido Daí o universo Que o universo Tivesse continuado Ele teria aparecido Tanto que tem esboços Do Agregor Como seria E o conceito dele É que ele apareceria Se transformando em lodo Como se o corpo Tivesse se decompondo E tudo mais Pergunta do Mano Lerdo Se os Ectonoritas Tem relação Com a Antimatéria Tanto que o Sol Deles é feito Disso No mundo de Antimatéria Do Sábado Secrets Ele teria uma relação Com a Matéria Cara É uma pergunta Muito legal E galera Ele se baseou Nessa pergunta Por causa que eu fiz O vídeo aí Falando sobre O universo de Antimatéria Do Sábado Secrets Se você não viu Clicar aí no card Que é um vídeo Muito legal Uma coisa que Muita gente não conhece Eu mesmo não conhecia Antes de fazer esse vídeo A questão do universo De Antimatéria Que existe em Sábado Secrets E bem A gente vê O mundo de Antimatéria Lá é como se as coisas Se invertessem Tipo Em vez de Isaac Sábado Lá tem Isaac Segunda-feira Que até a questão Do poder de cor Deles São os opostos Então no caso De Ectonoritas Que são os seres Que tem a questão Da Antimatéria E tudo Lá eles poderiam ser Ser seres Que tem o poder De matéria De criar Controlar A matéria Alguma coisa relacionada A átomos Eles seriam realmente Vivos no sentido Terrestre Não que nem Os Ectonoritas Que a gente conhece Que o Dereck fala Que eles são Seres vivos Não no sentido Conceitual Assim dos seres humanos Sabe Conceito terrestre Então no mundo de Antimatéria Poderia ser sim Nesse sentido Poderia ter poder De tirar a possessão Das pessoas Alguma coisa assim Então é só você pensar Num poder invertido Nunca que seriam Os Ectonoritas Só que Sendo ao contrário Sabe E a pergunta do Jão Ele perguntou O glutão poderia engolir Um planeta Um gourmand Sozinho Não Porque foi confirmado Pelo Dereck Que pra ele engolir Um toccustra Um gigante toccustra No geral Ele teria que ser partido Em pedaços Mas ele inteiro Não poderia Então imagina Um planeta Que é muito maior Tem expansão Largura Bem maior Ele não poderia Sozinho Tanto que Se fosse assim Aí era só Um gourmand Só engolir O planeta deles Quando você faz Aquele plano ômega Deles De comer um planeta Pra poder se mudar Pra outro Não Vários gourmandes Estão ali no processo De comer o planeta E tudo Agora se você me perguntar Se o estômago deles Aguentaria Um planeta inteiro Ele aguentaria Porque o estômago Dos gourmandes É cabuloso Mas um só gourmand Comer um planeta Todo Sozinho Aí não Aí eles fazem isso Em atividade cooperativa Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se possível Seja membro Ative o sininho Falou E tchau